Não se fala muito sobre prazer feminino É louco isso É um tabu em geral, né Não se fala como que isso estimula, o que funciona O povo sempre acha que assim Se você teve um orgasmo no sexo oral Ou na masturbação Ou estimulando clitóris, você tá roubando, sabe O certo teria que ser É, você tá burlando regras O certo seria ter na penetração E o resto você tá dando um truque ali Então a gente não tem muito essa cultura De entender Que cada corpo precisa de um estímulo E que corpo com vulva precisa de estímulo externo Mulheres e pessoas com vulva em geral E quanto tempo Tem um orgasmo? Já mediu? Quanto tempo dura um orgasmo? Acho que são segundos, né Dois, três segundos, não sei se tem essa medição Desde a hora que começa até o final? Não sei, depende do quanto Tem gente que tem mais rápido e tem um pouquinho mais lento E todos os orgasmos são diferentes também Interessante isso E você também tem uma loja que vende vários tipos De sex toys Aí agora tem uns diferentes Olha, por muito tempo Os únicos vibradores que tinham Era realmente que Era uma coisa machista, né? Só tinha lá com a Com a cara do, né? Uma prótese mesmo É, do peru Não, agora não Agora tá Eu brinco que tá na moda do chupa-chupa Porque, não é? Os sugadores Não é? Ninguém mais Você quer mais aquele vibrador de peru, tá? Mas é porque é isso, né? Assim, quando você vai entendendo o corpo e a anatomia Você vê que não faz sentido, né? Você comprar alguma coisa só pra penetração Sem nenhum estímulo ali Realmente vai ter pouco impacto Então... Pouco impacto, é Vai ter pouco impacto Não vai sentir nada Então hoje as mulheres gostam muito dos vibradores de estímulo externo Então faz muito sucesso O sugador O pulsador Que é um que Ele é diferente de vibrar Ele pulsa bem rapidinho, assim Ele dá uma sensação bem parecida com o sexo oral também Ele tá muito na moda Então as mulheres estão buscando esses estímulos no clitóris mesmo Vibração, pulsação, sucção do clitóris E aí tem uma infinidade de coisas novas Eu adoro, assim Na minha loja nada é fálico Tudo é bem pretençado pra isso E agora as mulheres estão se aceitando mais nessa questão dos brinquedos Se fala muito mais Cidade de presente de Natal Porque antigamente era um tabu Sim Gente, era assim Ah, você vai viajar, vai levar o negócio E vão pegar Tipo, oi, qual o problema? Hoje em dia as pessoas parecem que estão mais livres de falar sobre toys Tem que se falar do mais, né Eu acho que a gente tá indo pra um lugar das pessoas entenderem Tipo, que eles são legais E todo mundo faz, né Então por que não, né E tá tudo certo É engraçado isso Mas tem bastante resistência ainda A gente vive lá explicando e quebrando os tabus ali dentro da marca Porque tem muita gente, principalmente casais Tem muita ideia de tipo Ah, se eu usar um toy é porque tem alguma coisa errada no meu relacionamento Sabe? Então, ah, o toy é só porque não tá dando conta E não, o recurso assim Ninguém vibra, né Ninguém vibra em nove velocidades E gira Quanto mais, melhor É só um recurso extra, né Que pode aproximar super o casal, inclusive Pode, inclusive, resolver essas questões Se você tem muita dificuldade Se você não chega ao orgasmo com penetração Que é normal A maior parte das mulheres não chega mesmo E você consegue incluir o toy ali no sexo Pra que você tenha mais chances de orgasmo Mais dinamismo na relação Pra você curtir a penetração e ter prazer junto também Então assim, ele traz um mundo novo de possibilidades pro sexo Que pode, inclusive, agregar muito na relação a dois E são esteticamente muito bonitos esses brinquedos Hoje em dia O negócio, você olha, você fala Nunca imaginaria que aquilo é um sexo E você fala Nossa, o negócio parece uma arte Sim Eu tenho um na minha marca que é uma lua Tipo um pingente A base é uma nuvenzinha Você pode pôr na sua cabeceira tranquilamente Teu filho não vai saber o que é aquilo Não precisa entrar dentro do E esconder dentro do ursinho Não precisa São lindos Hoje em dia tem muita opção linda Mas todo mundo tem uma gaveta com uma chavinha, não? Ah, eu tenho Eu espero que todo mundo tenha A minha nem chavinha tem A minha também tá lá em casa Não tem chavinha não Mas meus filhos, eu acho que não abre não Pra falar se abriu vai ser uma vez só Abriu e fechou Abriu, fechou, saiu correndo Nossa Nossa